E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação convocou uma greve geral dos servidores municipais. Trabalhadores de várias categorias sindicais se reuniram na manhã de hoje, lá na Câmara dos Vereadores. Servidores municipais, sob convocação do Sintego, entraram de greve para manifestar contra a demora no pagamento da data base de 2017-2018 e também do projeto de lei de reforma da previdência do servidor, reivindicações que seguem desde o início do ano. A greve foi hoje e amanhã, vai ser hoje e amanhã, com o objetivo de falar para os vereadores que nós queremos os nossos direitos resguardados, inclusive da previdência, ter o direito ao PIS, a data base, que até agora a prefeitura não mandou o projeto de lei aqui para a Câmara, que é o que mais estamos a reclamar. Os servidores marcaram presença também na reunião do plenário, onde vereadores se reuniam. Em maio deste ano, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara arquivou um primeiro projeto da prefeitura, que aumentava a contribuição previdenciária do servidor de 11% para 14%. O novo projeto da reforma levanta discussões no plenário. Esse projeto, atualmente, tramitando na Casa, que já recebeu 16 emendas, ou seja, está totalmente distorcido, ele coloca em risco a aposentadoria e a saúde do servidor público municipal de Goiânia. E acaba com o serviço de 50 anos, que é o serviço da junta médica no município. Eu, vereadora doutora Cristina, sou absolutamente contrária. E vou trabalhar para o arquivamento já na Comissão de Constituição e Justiça. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Sabrina Garcia, se reuniu hoje pela manhã com lideranças sindicais. O projeto de reforma encontra-se hoje na Contraladoria. A partir do momento que esse processo for remetido à Comissão de Constituição e Justiça, uma reunião extraordinária será agendada para discussão e votação da reforma. Ainda não há previsão de quando o projeto será votado.